Olha, Margarida, sendo tu uma especialista em remédio santo, o que é que eu te pedi agora? Era que nos desses uma indicação para remédios santos para alguns dos problemas que assolam o país e o mundo. Pode ser? Tu não consegues ler, mas eu vou-te lendo. Temos aqui no ecrã. Qual o remédio santo para a crise? Fugir de Portugal? Ganhar menos de mil euros por mês e continuar a sobreviver? Ou não ser funcionário público e esperar que os outros paguem? Há uma vez pensaste de fugir de Portugal? Toda a gente já pensou em fugir de Portugal. Porque Portugal é um país que tem a mania de viver da sua memória. E esquece-se de viver o presente. E nós temos exatamente que viver o presente. Ponto. É agora. Mas não aconselharias agora fugir? Não, de maneira nenhuma. Eu quero enfrentar o... Amanhã, talvez. Amanhã, talvez. Amanhã, talvez. Só mais. Pode voltar quando tiver menos mal. Olha, Pedro, eu vou dizer uma coisa. Eu creio que esta é a altura certa para nós sermos solidários, para nós percebermos que temos que melhorar aquilo que fazemos hoje, para os profissionais serem cada vez mais profissionais, para dizermos não à mediocridade, para sermos muito exigentes e exigir clareza política. Porque é isso que falta no nosso país, uma grande dose de clareza política. Agora outra é ainda mais séria. Este assunto agora é muito sério. Peço a vossa atenção. Qual é o remédio santo para a picada de peixe-aranha? Usar sandálias de borracha muito pirosas? Nunca poisar o pé na água, passando todo o tempo a boiar? Ou arriscar a picada e depois pedir a alguém que nos chupre o sangue do pé? Já te aconteceu, alguma vez? Nunca me aconteceu, mas já fui picada por uma medusa. Também deve ser doloroso. É bastante doloroso. E já agora aproveito. Como eu não sei o que é que se faz com o peixe-aranha, pode ser o que é que se faz com a medusa. E houve um senhor muito simpático na praia com o chupre o sangue do pé. É muito simples. E não é preciso fazer xixi por cima da picadinha. Só têm que fazer uma coisa, que é assim. Devem andar com uma daquelas latinhas de espuma de barbear. Toda a gente anda com isso na mala, sim. Toda a gente anda, pelo menos uma ou duas, as pequeninas, e borrifam sobre a picadinha e depois rapam com um objeto que não seja uma faca, mas algo semelhante. Pode ser uma gileta, então. Se andamos com a espuma e com a gileta. Por exemplo. E isto é remédio santo. É sério. É verdade. Com o peixe-aranha, sinceramente, não sei. É chupar o sangue do pé. Vale. E é tão gostoso. Bom, próxima. Qual o remédio santo para perder peso? Fazer exercício e dieta rigorosa? Andar sempre acompanhado por alguém muito mais gordo do que nós? Ou, pergunte-me como? Fechar a boca. Fechar a boca. Já reparaste naqueles carros que têm os autoculantes atrás que dizem que quer perder peso, pergunte-me como? O que reparaste nisso? Eu sou miúco, Pedro. Ah, é isso. Mas não conduzes? Conduzes autoculantes, então? Ou não conduzes? Tens chofer? Claro que conduzes autoculantes. Também tenho chofer. Chafer? Ué? Tens? Ai, eu ia ser. Mas estás com vergonha de confessar, é isso? Hã? Estás com vergonha de confessar? Não sabia dizer isto em espanhol. Ah, o... Tem chofer? Diz lá. Em espanhol. Bom, eu tenho nenhum motorista e cá. Torista e ó. Torista e ó. Bom, próxima. Que já se faz tarde. Qual o remédio santo para salvar o planeta da poluição? Começar imediatamente à procura de outro planeta para poluir? Reciclar os líderes mundiais? Ou esconder os charutos ao Alberto João Jardim? Chamar o Manel. Já chamamos o Manel para lhe responder a esta pergunta. Já daqui a pouco. O Manel Pinto, do Greenpeace. Vamos então passar à próxima. Esta é o Manel responde daqui a pouco. Qual o remédio santo para, passo escolho, ser feliz? Voltar a encontrar o Gepeto? Transformar-se num menino de verdade? Ou deixar de ouvir Vitor Gaspar, o seu grilo falante? Votar Portugal em vez de votar PSD. Está tudo dito. Mas agora é capaz de acertar. Mas isto aplica-se ao PS também. Acho que isto aplica-se ao PS e aplica-se a todos os partidos neste momento. Estamos sempre mal servidos, não é? Estamos sempre mal servidos. Ao fim e acabe a conclusão é esta. Bom, e só para acabar, para acabar em alta, qual é o remédio santo para ultrapassar um desgosto amoroso? Esquecer e passar ao próximo? Riscar o carro do Sacana com uma chave, ou chocolates e uma maratona de Casa dos Segredos? Gostar de viver. Gostar de viver. E o amor virá.